Muitas pessoas ainda hoje tentam fechar o diagnóstico de micoplasmose exclusivamente pelo esfrega sanguíneo, sem utilizar técnicas de PCR que são padrão ouro para a gente hoje. E Luiz, eu já fiz, já diagnostiquei, já só com esfregaço e deu certo. Beleza, concordo com você que às vezes realmente acontece. Mas qual que é o grande problema que a gente enfrenta? Pessoal, em contato com o anticoagulante, a parasitemia diminui de 90% para 1% em uma hora. Ou seja, se você pega aquele sangue, coloca no tubo com o anticoagulante e manda para o laboratório, a chance de encontrar aquele parasito na lâmina cai de 90% para 1%. Então, muitas das vezes, ou seja, a maior parte das vezes esse paciente tem o parasito e não encontra. Até porque isso envolve muito a capacidade do patologista de encontrar ou não. Então, às vezes você tem um falso negativo. Então, o que eu recomendo que você faça? Colete o sangue do paciente e qual que é a última gota que resta na seringa, você mesmo faz na hora o esfregaço sanguíneo e manda o tubo e o esfregaço que foi feito sem o contato com o anticoagulante. Só que agora a gente tem um problema, que na fase aguda, 50% dos pacientes você não encontra o parasito na lâmina. Mesmo você fazendo isso. E o problema é que a fase aguda é a fase que a gente tem o paciente doente, é a fase que o paciente está morrendo e chega para a gente. Então, eu recomendo que se você estiver suspeitando de micoplasma, não utilize só o esfregaço sanguíneo como marcador de diagnóstico e utilize também técnicas de PCR. Você pode até achar o parasito no esfregaço sanguíneo, até mesmo se você deixou no anticoagulante muito tempo. Mas se você fizer isso, aumenta drasticamente a chance de você ter um resultado falso negativo no seu paciente.